Cantemos, cantemos, cantemos ao Senhor Um cântico novo de alegria Um cântico novo de alegria Nas trevas alemão do Santo Amor Ao que luz e a noite ver-se-dia Nas trevas alemão do Santo Amor Ao que luz e a noite ver-se-dia Cantemos, cantemos ao Senhor E cujos filhosos de esperança De dar-se para nós um Salvador Em cada sorriso de criança Cantemos, cantemos, cantemos ao Senhor Um cântico novo de alegria Um cântico novo de alegria Nas trevas alemão do Santo Amor Ao que luz e a noite ver-se-dia Nas trevas alemão do Santo Amor Ao que luz e a noite ver-se-dia Nas trevas alemão do Santo Amor Nas trevas alemão do Santo Amor Ao que luz e a noite ver-se-dia Nas trevas alemão do Santo Amor